Como manter as crianças hidratadas no verão, nas férias? Essa é uma pergunta que não quer calar e é super importante. A gente sabe que a gente mora num país tropical, super quente, e a gente tem que ter o cuidado redobrado com a hidratação das crianças nas férias. Então a primeira dica é a mais simples e a que mais funciona. Mantenha sempre uma água por perto. Carregue garrafinhas de água, garrafinhas térmicas. Vocês podem colocar a água e terminar de completar a garrafinha com gelo, porque aí ela tá sempre fresquinha e isso agrada muito o paladar das crianças. Distribua garrafinhas de água nos lugares que vocês estiverem. Vai pra praia, vai pra algum lugar, um passeio, um piquenique. Leve várias garrafinhas pras crianças manterem-se hidratadas. Às vezes as crianças estão brincando muito, eu sou mãe, eu sei disso, e às vezes eles não querem parar nem pra comer, nem pra beber água, nem pra se hidratar. Então vale a pena o adulto responsável, principalmente se as crianças forem menores. Crianças pequenas, então a gente tem que ter um cuidado redobrado. Sempre um adulto por perto, que vai estar olhando essas crianças, esse adulto vai lembrar, fulano, vamos beber água. E também, é claro, a gente tendo essa disponibilidade, avisa a criança antes, olha, aqui na bolsa tem água, quando você tiver com sede, vem buscar, porque principalmente se eles estiverem correndo ao ar livre, e eu incentivo vocês a levar as crianças pra brincar no ar livre, ao ar livre, nas férias, não deixar as crianças dentro de casa o tempo todo, em jogos eletrônicos, então ela vai sentir sede naturalmente, porque está ali cansada, correndo, e ela vai lembrar que trouxe água e vai pedir a você. Essa é a dica mais importante, porque nada melhor pra manter a gente bem hidratada, saudável, do que ingerir quantidade adequada de água, se especialmente no verão, que essa demanda é um pouco maior. Agora, vale usar sucos naturais também? Claro que vale, você pode usar o suco natural sim, faça o suco sem adição de açúcar, e uma dica super prática pra isso é você adicionar, às vezes, uma fruta mais adocicada, naturalmente adocicada, a uma fruta que é mais ácida. Então, se você coloca manga, por exemplo, você pode adicionar uma fruta como maracujá, muitas crianças curtem essa mistura de maracujá com manga, pode fazer abacaxi com hortelã, pode usar criatividade, usar vários sabores, melancia com morango, por exemplo, o morango é bem azedinho, mas a melancia é bem adocicada. Então, você consegue fazer um suco adoçado naturalmente, sem a necessidade de outros aditivos de açúcar, de adoçante, e de forma natural e mais saudável. A outra dica é também não coar, não peneirar, porque aí você vai ter um suco contendo mais fibras. As frutas mesmo, in natura, com as fibras delas. Vocês podem também, de uma forma muito prática, gente, eu sei que a gente está corrido, às vezes está sem secretária, nas férias, vocês podem fazer polpas de frutas caseiras. Compre o abacaxi, pica, coloque em porções adequadas no freezer, pica a manga, você pode usar essas frutas já tão higienizadas, picadinhas no freezer, e aí você vai tirar aquela fruta na hora e fazer o suco de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática. Uma dica também para manter a criança hidratada no verão é usar picolés naturais. Você pode usar a fruta picadinha ou batidinha com água, pode usar uma água de coco como base e colocar na forminha, livre de bisphenol A e colocar no freezer. Ela pode ficar aí 30 dias no freezer sem problemas e você vai ter um picolé natural, delicioso, que agrada muito as crianças no verão. A minha dica agora também é do que não fazer. Então não vale refrigerante, com certeza não, nem para criança, nem para adulto, nem para ninguém. A gente nem considera refrigerante de alimento, a gente considera um anti-alimento, porque eles têm fatores antinutricionais que diminuem a absorção do cálcio e de uma série de vitaminas e minerais em nosso corpo. Chás, a gente precisa ter bastante cuidado. Algumas ervas podem ser tóxicas para as crianças. Então converse com o seu nutricionista, o seu pediatra, não vale dar qualquer tipo de chá. Mas uma dica boa é o chá, por exemplo, de frutas. Se você tem contato com o chá de fato natural, genuíno, puro, você pode usar, por exemplo, chás de frutas e o chá geladinho no verão, é bem legal. Uma outra dica são as águas aromatizadas. Por incrível que pareça, às vezes parece coisa de adulto, mas eu tenho vários pacientes que adoram, vários clientes que adoram água aromatizada. Então você coloca aquela jarra bem bonita, coloca água, coloca gelo, coloca uma erva, coloca um manjericão, coloca um limão cortadinho, laranja, pode colocar morango, que fica uma delícia, a criançada vai curtir a beça. Essas são algumas dicas muito práticas do que fazer e do que não fazer na hidratação das crianças nas férias, com o objetivo de que vocês curtam muito cada minuto e tenham cada vez mais saúde. Gostaram desse vídeo? Compartilhe com todo mundo, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos fazer a diferença nessa geração.